Olá, muito bom dia pra você! Hoje, segunda-feira, o Seis Horas Notícias já está no ar com imagens ao vivo da Avenida Desembargador João Machado. Antiga Estrada dos Franceses, hoje é dia 6 de janeiro de 2020. Manaus amanhece com 23 graus de temperatura. Previsão de hoje é de sol, aumento de nuvens durante a manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. E segundo o Instituto de Meteorologia, a mínima para Manaus nesta segunda-feira é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Você acompanha imagens ao vivo lá da Avenida Desembargador João Machado. Trânsito tranquilo na hora e vem pra mim! Vem pra mim porque eu quero desde já agradecer aqui o carinho, a grande audiência e, claro, pedir a sua participação. Manda mensagem pra gente, manda sua denúncia, manda o seu bom dia, manda uma foto se quiser agora, logo pela manhã, agora que são 6 horas e 2 minutinhos, o número, pode colocar na tela aí, Marquinho. Coloca na tela aí, 993276649, 993276649. Manda que eu quero saber o que que tá acontecendo aí na sua rua, no seu bairro, o que que tá tirando a paz e o sossego dos moradores nesta segunda-feira. Se quiser mandar foto, manda foto que a gente bota no ar aqui. Agora que são 6 horas e 3 minutos, a gente começa o programa falando dos casos de polícia, falando de um chefe de cozinha que foi morto, um chefe que tinha 39 anos, ele foi, na verdade, assassinado a tiros na madrugada deste domingo no bairro Mutirão. Mutirão que fica na Zona Norte. E segundo informações da polícia, da delegacia de homicídios, o homem foi morto em frente a um boteco após sair do trabalho. Quem traz os detalhes é o repórter Valdir Adriano. O assassinato foi na madrugada deste domingo. Williams Rogério Simões da Silva, de 39 anos, trabalhava na cozinha deste boteco, que fica na rua Circula 2, no Conjunto Mutirão, região norte de Manaus. O chefe de cozinha estava na companhia do patrão e um amigo quando um carro modelo Fusion Preto se aproximou. De dentro saiu um homem, que sacou uma arma e efetuou diversos disparos, todos direcionados à vítima. Após o crime, o assassino ainda levou o celular da vítima. Os tiros atingiram o tórax do chefe de cozinha, que ainda foi levado ao Hospital Platão Araújo, na Zona Leste, onde morreu. Pelo que nós levantamos, ele já tinha um processo por tráfico. Algumas informações colhidas no local também levam a crer que seria um acerto de pontos. A ex-companheira da vítima desconhece o que possa ter motivado o crime. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que já trabalha com a hipótese de execução. Olha, a gente vai aguardar a polícia nas investigações. Pode colocar aí, ó. Porque o rapaz era um trabalhador, né? Trabalhador, e você pode perceber nas fotos, que era um rapaz até alegre, que gostava de fazer, né? O que fazia, o que trabalhava, gastronomia. E aí agora a Delegacia de Homicídios vai investigar o caso para saber se foi um acerto de contas, para saber se foi uma morte por engano, ou se foi um provável latrocínio. Tudo isso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e espera que o assassino criminoso seja encontrado e preso. Até solicitar imagens de câmeras de segurança das redondezas pode também ajudar a polícia a elucidar esse caso. Então você pode participar, você pode participar também, se você tiver alguma pista, liga para a polícia, liga para o 181, liga para o 190, se você tiver alguma pista, para que a polícia possa encontrar esse criminoso ou os criminosos, né? Foi minha diretora que você falou, segundo homicídio é segundo homicídio nesse bar em dois meses, para você ver como está a insegurança na nossa cidade. Então é preciso que as autoridades tomem providências, porque situações como essa não podem realmente acontecer em lugar nenhum. E olha só, e o Valdir continua nos quatro cantos da cidade, fazendo cobertura da área policial das ocorrências e traz também uma situação onde dois homens foram presos e dois adolescentes apreendidos, suspeitos de tomar de assalto um carro e praticar vários arrastões pela cidade. Mas vai, isso é muito comum dos criminosos, hein? Só que nesse caso, na fuga, o grupo ainda bateu com o carro em outros veículos e aí foi preso. Valdir traz os detalhes para a gente agora aqui na tela. Essa ocorrência teve início por volta de 11 da noite, lá no ramal do Brasileirinho, que fica no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Quatro criminosos, dois adolescentes e dois adultos, tomaram de assalto um palio-weekend e começaram a praticar diversos arrastões pela cidade. Passaram ali pelo bairro Alfredo Nascimento, roubaram diversos transeuntes, levaram diversos celulares. Só que quando estavam chegando, próximo ao conjunto residencial Viver Melhor 3, que fica aqui, próximo ao conjunto Nova Cidade, também já na zona norte de Manaus, eles se depararam com quem? Com policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária. Sob o comando do tenente Jairo Gadeira, que foi quem conseguiu aí prender quatro criminosos na noite deste sábado. Como é que foi essa ação mesmo que resultou na prisão de dois e também a apreensão de outros dois menores? As guarnições já tinham ciência de que o veículo havia sido tomado de roubo no ramal do Brasileirinho. E poucos instantes depois foi verificado que estavam cometendo assaltos aqui no bairro Alfredo Nascimento. Quando eles passavam pela Avenida Margarita, uma guarnição nossa visualizou a ação deles, o deslocamento dos mesmos. Foi feito o acompanhamento e no conjunto Viver Melhor 3, no bairro Santa Itelvina, já foi efetuada a detenção dos mesmos após eles colidirem com alguns veículos que estavam estacionados no local. Pois é. Quatro criminosos, dois deles adultos, conforme já disse, foram identificados aí os adultos pelos nomes de Luiz Henrique Alencar dos Santos, de 20 anos. Com ele foi encontrado também dois celulares fruto do roubo e também o rapaz que estava com ele, no caso o de 18 anos, o Wilson Pacheco Farias, que estava também com um simulacro de arma de fogo. Ou seja, uma arma falsa que ele utilizava para cometer esses arrastões pela zona norte da cidade. Ele também foi encontrado com celulares roubados. Toda essa materialidade e mais os suspeitos foram conduzidos até o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde lá foi lavrado flagrante pelos crimes de roubo com a jurado e também pelo crime de corrupção de menores, uma vez que havia com eles também dois adolescentes, que foram conduzidos posteriormente lá para a Delegacia Especializada de Apuração de Atos Infracionais no bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. Agora é esperar que a Justiça faça essa parte também e mantenha pelo menos esses dois maiores aí, que estavam corrompendo os dois menores, atrás das grades. É o que a gente espera. Volto com você. Obrigado, Valdir, pelas informações. Olha, é o que eu sempre falo, né? Eu gosto quando a ação da polícia termina dessa forma. Prisão de vagabundo. Porque está todo mundo no mesmo bolo. Está todo mundo no mesmo saco, né? Claro que os maiores vão responder por corrupção de menores, mas eu vou te contar uma coisa, viu? Cada vez mais a gente se depara com situações como essa. De menores envolvidos no crime. E menores que sabem que vai terminar em pizza, porque eles vão ser presos, aliás, vão ser apreendidos, vão responder pelo ato infracional análogo a assalto, enfim, os crimes relacionados pela polícia, e aí depois vão ser colocados em liberdade. Muitas vezes os menores infratores voltam a cometer delitos. Isso é que é triste. Nesse caso, a polícia agiu bem. Só esperamos, como o Valdir bem disse, que esse trabalho da polícia não seja aquele trabalho de enxugar gelo. Onde a polícia prende os criminosos, aí depois eles são colocados em liberdade. Daqui a pouco a polícia prende novamente pelo mesmo crime e eles continuam assaltando e tocando terror na cidade. Parabéns à polícia militar e a gente espera que a justiça faça agora a parte dela. Agora me traz imagem aqui. Me traz, Marquinho. Coloca a imagem da situação da engenheira. Pode trocar. Pode trocar aí para o ESC da engenheira. Isso. Essa engenheira que eu falei é uma mulher que foi identificada como Andréia Defaveri Vasconcelos, de 46 anos. Ela foi encontrada morta na tarde de sábado no estacionamento do 28 de agosto. Do hospital e pronto-socorro 28 de agosto, que fica aqui na zona sul de Manaus. A mulher estava dentro do seu carro e a polícia precisou quebrar o vidro para poder retirar o corpo da engenheira. Segundo a polícia civil, os investigadores que estiveram no local, eles não descartam a possibilidade do crime de feminicídio. porque ela foi encontrada com marcas de estrangulamento, mas a polícia vai investigar, vai coletar detalhes. Pode me trazer aqui. Corta para mim aqui, Marquinho, que eu quero conversar com a Bárbara Mitoso, ela que está por dentro desse caso, está acompanhando esse caso. Ô Bárbara, muito bom dia para você. A polícia já tem alguma informação sobre a motivação ou o provável criminoso ou os criminosos? Bom dia, Márcio. Bom dia para você que acompanha as horas notícias. Olha só, a polícia na verdade ainda está investigando, viu, Márcio? Porque assim, a priori, né, pensava-se que se tratava aí de um suicídio, né, ou então a polícia também acreditava que seria alguém que estaria passando mal, teria dirigido até o hospital, posto de tratar ali, né, de um hospital e pronto-socorro, teria ido até lá, teria passado mal e morrido ali dentro do carro. Só que quando eles, como você falou, tiveram ali que injustamente quebrar o carro, né, para poder abrir, quando eles abriram o carro viram que se tratava de todo um cenário como se fosse realmente um homicídio, né, por isso que eles começaram a investigar esse caso, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro, que esteve no local, inclusive, começaram a averiguar ali essa situação, porque realmente ela foi encontrada com uma espécie de cordão enrolada no pescoço, né, o que aí fica a dúvida, né, com relação à primeira hipótese, que na verdade a primeira hipótese foi descartada, né, de que ela teria passado mal e a segunda hipótese que seria aí o suicídio, né, Então, ficou essa dúvida para a polícia, então a polícia resolveu investigar, ainda não tem detalhes, né, se realmente foi ou não homicídio ou feminicídio, ou então, né, aí não tem ainda a informação de um possível, uma possível, um possível criminoso ou criminosa ou criminosos, né, A gente não sabe ainda realmente esses detalhes, Márcio, mas a gente sabe que ela, infelizmente, a Andréia Vasconcelos, né, engenheira, ela estava desaparecida desde a tarde de sexta-feira, por volta das quatro horas da tarde. A família sentiu falta dela, né, com certeza, e aí resolveu tentar procurá-la e conseguiu encontrá-la, inclusive, pelo GPS do celular. Foi assim que ela foi encontrada no estacionamento do Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, e agora fica aí nas mãos da Polícia Civil, né, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, para poder investigar esse caso, para poder dar esse esclarecimento aí para a família do que realmente aconteceu com a engenheira Andréia. Bárbara, pelas informações, já já a gente volta a falar com você. Olha, essa é uma situação que a polícia precisa ter muita cautela. Até porque, deixa eu ficar aqui para mostrar aqui a foto dela, né, uma pessoa bonita, né, que segundo a família, um futuro pela frente, tinha muita alegria de viver. Agora, a polícia deve investigar através até das câmeras de monitoramento para saber se o carro chegou lá na sexta-feira, qual foi o dia que o carro chegou lá, se chegou sozinho, né, são várias, várias informações que precisam ser elucidadas, que precisam ser coletadas, inclusive depoimento da própria família, quais eram os amigos, para tentar chegar à solução desse crime. Porque é uma pena que a gente se depare com uma situação como essa, né, onde uma mulher ou foi assassinada ou cometeu suicídio. Ninguém sabe ainda, mas provavelmente ela foi assassinada, porque como eu falei anteriormente, há marcas do pescoço, né, há marcas de que ela foi sufocada ou, né, por ela mesma ou por outra pessoa, que provavelmente seria o criminoso. Então a polícia está investigando e se você tiver informação, né, pode colaborar através do 181 ou 190. Olha só aí, uma casa de alvenaria pegou fogo por volta de 7 horas da manhã de ontem, hein. Me traz imagem aí. Olha só, isso aí aconteceu... É... Qual foi o bairro aí, minha diretora? Qual foi o bairro? São José? Na Zona Leste? Já, já vou trazer os detalhes para você desse caso. Não saia daí. Eu volto já. Tchau. 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 Tchau.